Gente, acabei de fazer um cuscuz, mas eu quero servir ele bem bonito. Eu fiz na cuscuzera e agora eu vou mostrar a vocês como eu vou montar o meu prato. Um prato simples e uma tigelinha dessa, que eu não tenho daquela cuscuzera que já sai pequenininho não. Aí agora eu coloquei aqui o cuscuz nessa tigelinha e vou colocar aqui, ó. Ó como fica. E agora é só colocar a carne moída ao redor. Carne moída com batatinha e ó, uau, vai fazendo uma ilha, vai fazendo uma ilha. Gente, deu vontade de vocês comerem. Vem embora pra cá comer comigo. Isso é muito bom. Cuscuz é vida, pessoal. Deixa seu like e se inscreve no canal, que eu aqui vou comer o meu cuscuz e comer muita carne. Tchau, até o próximo vídeo.